Pra todos maloqueiros de periferia Nunca desista do seu sonho, certo? Que nem diz meu empresário Um dia vai chegar o dia Cê tem fé, menor? Cê tem fé? Eu tenho Muita fé Muita fé em Deus E quantas vezes eu pensei em desistir Quantas vezes eu falei que ia parar Mas o sonho gritava dentro de mim Eu sabia que um dia ia chegar Hoje olha o kit da vitrine no meu porte A vida do menor já deu uma mudada É que a humildade sempre foi meu forte Com o pé no chão nunca fiz ninguém de escada Oh mãe, sabe aquele carro que eu te prometi? Sai aí pra fora que eu já vou chegar Pega dois champanhe pra nós comemorar Oh pai, sabe a mili do que eu sempre sonhei Fui bem radiante, com fé conquistei Mas não foi só eu, foi permissão Doei, doei Oh meu cavalinho no asfalto Tá gritando alto, quem diria? Sou a prova viva lá de salto SP Que o dia vai chegar o dia Oh meu cavalinho no asfalto Tá gritando alto, quem diria? Sou a prova viva, é um fato de se ver Que o dia vai chegar o dia E ninguém sabe do que eu ando planejando Melhor assim é silêncio e foco no trampo Quando me vê vai me ver de nave do ano E passar jogando dinheiro na favela E a vizinha eu quero ver a cara dela Aquela que não respondeu meu bom dia Mas eu não pago com a mesma moeda Pra provar que nós é periferia Foi naquele barraco que eu sonhei com a mansão Foi na TV de tubo que eu me vi cantando funk E foi no sofrimento que eu vi a inspiração Nós é bom, o pequeno será gigante É que eu corri atrás da chance, mas ninguém me via O que eu sonhei não tava longe, quem diria? Só quem sabia dos meus sonhos Só Deus e o travesseiro que eu dormia Vou desvicar bem na cara dos fraudes E a nave que eu lancei eu vou passar sorrindo E as lágrimas que eu colecionei no balde Eu vou lavar o meu cavalinho Vou desvicar bem na cara dos fraudes E a nave que eu lancei eu vou passar sorrindo E as lágrimas que eu colecionei no balde Eu vou lavar o meu cavalinho Só Deus sabe que eu passei Aprendi surfar na tempestade Consegui ver quem é de verdade Pulou do barco somente os fraudes E a ancha que bate nos verbe A vida que segue Dá um sempre vai ter aquilo que merece Bola outro beck Fica relax que o pai tá meck No terceiro andar do meu deflé E olha o que nós conquistou com muita fé no pai Evoluindo firme e forte, desisti jamais Eu tô na luta e a minha conduta Eu não deixo na renda pra ninguém Pode puxar meu fundamento que é zero mancada Eu me mantive paciente e sabia que ia chegar Acordei mais um dia Querendo a mudança de vida Se eu te contar com a minha vida Eu já sonhei Hoje eu tenho uma melhor pra acelerar Doelhos ao chão e sempre agradecendo Palavras ao vento, isso nunca vai me comprar E aquela linda que sempre me esnobava Que me tirava de duro, me dava bota O olho dela brilha se os moleque passa O mundo é louco, ele não gira, ele capota Mas se pá, a vida não é mais como era antes Eu tô vivendo a vida no antirromance Eu tô tranquilo de me apaixonar, de me apaixonar Mas se pá, a vida não é mais como era antes Eu tô vivendo a vida no antirromance Eu tô tranquilo de me apaixonar, eu vou acelerar Ó meu cavalinho no asfalto Tá gritando alto, quem diria? Sua prova viva é um fato de se ver Que um dia vai chegar o dia Ó meu cavalinho no asfalto Tá gritando alto, quem diria? Sua prova viva é um fato de se ver Que um dia vai chegar o dia Se com falta de sentido eu vou pra pista mesmo assim Comparmo o tempo passando, fica longe do fim Sonhei, busquei, cheguei A fonte que era seco, hoje tá pique uma de rei Pra coroa, sofrido, mas da nada separei Visualizando seus sonhos A meta é ser feliz de cavalinho acelerando Cruzeiro do Neymar, quem diria? Olha os malandros Podendo desfrutar mesmo com vários corais O dia de amanhã eu se pertence a Deus Por isso no presente eu não deixo de lutar Quero uma melhora pros amigos meus Que na minha pior fase tava lá pra eu contar E se no horizonte eu acho o tal do pote De ouro no fim do arco-íris Me imaginei bem longe Tocando a linda Porsche E que ando sete mais um dia chega o dia Que foi uma luta pra ter, pra chegar onde nós tá Uma zambi na garagem, não tem tempo pra andar Eu vou ter que escolher com qual que eu vou ficar Duas me fizeram mal, eu vou ter que deixar pra lá Bem longe de mim, nós tá vivendo a vitória Eu oro até pra quem um dia riu de mim Vai ter que ver e abaixar a cabeça Porque eu plantei eu tô muito longe do fim Os menor tá tirando uma onda Onde nós vai, onde nós vai De chinela, baiana, elas vê o país Sabe que nós conta muito mais Os menor tá tirando uma onda Onde nós vai, onde nós vai De chinela, baiana, elas vê o país Sabe que eu tô contando bem mais Perdi as contas do soguete que eu lancei Na garagem, uma faliblete que sonhei Deus honra só no tempo dele, eu sei Passei no vale, mas eu não fraquejei Vários motivos pra parar, vários pra buscar Não custa sonhar, vou dar o melhor de mim Minha família pra cuidar, bocas pra calar Seu ser humano tem um lado bom e ruim Festa Pois nós merece, só nós sabe o que passou Nós bateu a meta E esse ano olha o que nós conquistou Festa Pois nós merece, só nós sabe o que passou Nós bateu a meta E esse ano olha o que nós conquistou Que eu já cansei de ser tirado, vou sair daqui Quero transformar meu barraco em uma mansão Ajuda nas contas de casa, vê a velha sorrir Sem precisar roubar ninguém, sem ter peça na mão Nossa voz que faz a diferença, não precisa de crença Pra acreditar que essa vai fluir As que não me quis hoje lamento, e os que falo aguenta né Hoje vão ter que me aplaudir Que eu já cansei de ser tirado na quebrada Mesmo sabendo que eu sou estrela de Davi Como já vou ter muita fé na caminhada Qualquer golias na minha frente vai cair E se como não é eu tiver que subir minha arca Ou se três noites o peixe vir me engolir Na tempestade não vou abaixar minha guarda Mas me aguarde quando do peixe eu sair Ó meu cavalinho no asfalto Tá gritando alto, quem diria Sua prova viva é um fato de se ver Que um dia vai chegar o dia Hey, what's up, hater? Ó meu cavalinho no asfalto Tá gritando alto, quem diria Sua prova viva é um fato de se ver Que um dia vai chegar o dia Hey, what's up, hater? This is DJ Mike, bitch maker Bitch, bitch maker O que um dia vai chegar o dia